Há exatos 10 anos, era criado um dos maiores sucessos editoriais do país, a turma da Mônica Jovem. Conheça nesse vídeo as origens, a história, polêmicas e a trajetória dessa proposta arriscada, mas que deu muito certo, do Maurício de Souza. Música Tudo começa por meados de 2004, quando Maurício de Souza notou que as crianças ao chegar aos seus 12 ou 13 anos, deixavam de ler a turma da Mônica. Novidades mais adolescentes, como os mangás, faziam esse público deixar de comprar aquelas revistinhas infantis para ler um Naruto, por exemplo. Foi assim que ele pensou, por que não criar uma nova geração de personagens? E se a turma crescesse? Como seriam a Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento com 15 ou 18 anos? Mesmo conversando com alguns mais próximos do estúdio, ninguém se empolgava com a ideia de mexer numa turma tão clássica quanto a turma da Mônica. E Maurício acabava deixando a ideia de lado. Todo, metade do meu estúdio era contra. Achava que era muito arriscado. Para que mudar o time que estava ganhando? É velho, é velho, esse ditado é velho, né? Mas eu entendia que eu precisava fazer isso estrategicamente. Por quê? A garotada que estava olhando gibi, chegava nos seus 12, 13 anos, achava que gibi era coisa de criança e se bandeava para o mangá japonês. Eu falei, ué, então se eles gostam de história em quadrinho, gostam da minha história, gostam de mangá japonês, eu vou fazer uma mistura disso aí e fazer um novo produto. Demorei 3, 4 anos para convencer a minha equipe, o meu pessoal, a minha empresa que podíamos fazer isso sem perigo. Mas, o Maurício não sabia que Alice, sua esposa, junto com a equipe dela, desenvolveu uma primeira versão da turma da Mônica jovem, já com um estilo semelhante ao atual. Sendo que ela conseguiu até o apoio da editora da época, a editora Globo, que publicava os quadrinhos da turma. Só que na reunião da diretoria, o projeto não passou e novamente foi deixado de lado. Maurício relata em seu livro que o projeto ficou mais dois anos na gaveta. Nem ele chegou a apoiar a esposa, pois achava que tinha muitas dúvidas sobre aquilo ainda na época. Até que o Maurício trocou de editora e foi para a Panini. Coincidentemente ou não, dois gerentes da antiga editora estavam na nova e eles viram o projeto da Alice na época querendo publicá-los. Até que a gota d'água aconteceu. Maurício relata que no final de cada mês, duas secretárias do seu estúdio preparavam uma sacola com todas as revistas que iriam circular no final do mês. E o Maurício comprava na banca um mangá para o seu filho Marcelo. Pois é, até o Maurício comprava mangás japoneses. Com isso, ele ofereceu o mangá e a sacola cheia de gibis para o seu filho. Ele notou que o filho queria o mangá, mas para não chatear o pai, pegou os gibis da turma. Dessa forma, no dia seguinte, ele decidiu que estava na hora de publicar aquele projeto da Alice. E mais, não era para ser historinha de adolescentes, mas sim histórias que tivessem universos fantásticos, monstros, assombrações, magias, poderes, dimensões paralelas e por aí vai. Além disso tudo, para competir de vez com os mangás que estavam em alta, a turma da Mônica jovem também seria em mangá, fugindo do traço tradicional da turma da Mônica clássica. Já os personagens teriam mudanças nas suas características, já que seria estranho com 15 anos o Cascão ainda não tomar banho ou o Cebolinha falar errado. Essas mudanças torceram o nariz dos mais conservadores em relação à turma, mas o Maurício arriscou a jogada. No entanto, ele teve seus cuidados, já que as características originais não iriam ser perdidas, ou seja, o Cascão toma banho, mas não curte muito. E o Maurício nunca deixou ele aparecer tomando banho para não chocar os leitores. O Cebolinha iria falar errado ainda, mas só quando estivesse nervoso. A Mônica continuaria mandona e levemente deduzia, mas agora era uma moça linda, sensual e moderna. E a Magali, para manter seu corpinho, continuaria com milona, mas com mais moderação. O Chico jovem também estava nos planos, mas ele só foi sair do papel anos depois. Sobre ele vou comentar em outro especial aqui do canal. Alguns meses antes do lançamento oficial, saiu uma edição exclusiva para colecionadores, totalmente gratuita, apresentando a turma da Mônica jovem. Ela começa explicando o que é o mangá e na página seguinte a história Eu Cresci, aonde a Mônica conta que não é mais aquela menininha que corria atrás dos garotos com coelhinho. E explica tudo o que eu citei aqui, que a Magali se preocupa mais com a sua alimentação, que o Cascão toma banho de vez em quando mesmo sem gostar, que o cabelo do Cebolinha cresceu e que ele quer conquistar o mundo, e finaliza dizendo que certos valores como amizade, companheirismo e união, são coisas que a gente nunca vai mudar. Mais turma da Mônica do que isso, impossível. Assim, em agosto de 2008, publicado pela editora Panin, ao preço promocional de R$ 5,90, era lançado oficialmente o primeiro número da turma da Mônica jovem, tendo uma tiragem inicial de 500 mil exemplares, todos vendidos. Nessa primeira edição, temos um resumo dos personagens jovens, da mudança que a turma clássica teria e o início da primeira história e a primeira saga da turma da Mônica jovem, quatro dimensões mágicas. Já apresentando os personagens, com a Mônica tendo nostalgia pelo seu velho vestido vermelho e o seu coelho de pelúcia, o Cascão, quem diria, demorando no banheiro, o Cebola feliz por ter mais de cinco fios e bravo com a sua irmã ficar chamando de Cebolinha, e a Magali tendo suas recaídas por comida. Depois, já somos apresentados à Marina, e na segunda parte da história, a trama começa a ficar mais séria, e somos apresentados a vários personagens, como o Franja, que trabalha no museu, o Louco, que é professor de história, o Cellboy, o Anjinho, e o Capitão Feio, que além do visual bem diferente do vilão clássico, agora é chamado de Poeira Negra. Não se sabe o motivo da mudança de nome, mas isso gerou muita piadinha com o pessoal errando o nome dele o tempo todo. O Gibi vinha com outra novidade, o Fala Maurício, Um espaço em que o Maurício comenta sobre a edição com os leitores e traz relatos interessantes não só sobre a história, mas sobre a sua vida e dicas para a nossa vida. Em seu livro, Maurício relata que as vendas da Truma da Mônica Jovem chegavam a 400 mil exemplares por mês, e nos tempos de crise caíam entre 100 mil e 150 mil, passando a ser o Gibi mais vendido da MSP. A Truma Jovem veio para ficar, é o maior sucesso nosso editorial, é a revista que mais vende no Ocidente. A gente só pede para alguns japoneses malucos que vendem mais que nós lá no Japão. Agora, vende três vezes mais que Homem-Aranha, que Batman, Super Homem, tranquilamente. Achando que tinha batido o recorde, a edição 4 alcançou a marca de 700 mil exemplares vendidos, com o primeiro beijo de Mônica e Cebola. Além de trazer a maioria dos personagens do Maurício nos mangás, como a Turma do Penadinho, da Mata e boa parte da Turma da Mônica. Essa saga trouxe tudo o que o Maurício queria para a turma, ação, aventuras, suspenses, dimensões paralelas e uma boa pitada de bom humor. Ela foi roteirizada pelo Flávio Teixeira de Jesus, junto com o próprio Maurício. Já na quinta edição, a turma sairia de universos fantásticos e viria para o mundo real, com temas do cotidiano, trazendo a primeira polêmica envolvendo a turma jovem. Isso porque o Maurício recebeu diversas mensagens perguntando se o Maurício estava ensinando as crianças a falar como homossexual, já que a Denise apresentava um comportamento liberal, postura avançada e sempre desinimida de tudo, e tendo um linguajar bem diferente com relação aos outros personagens. Para quem não sabe, o Emerson Abreu deu todas essas características à personagem, tanto é que é uma das mais queridas pelo público na turma. Maurício revisou as falas dela e não achou nada demais. Se formos olhar, realmente não tem nada de absurdo no que ela fala. Assim, foi deixado como estava e o barulho desse pessoal foi abafado. Depois disso, tivemos diversas sagas. O próximo foi uma referência ao clássico A Princesa e o Robô, um dos primeiros filmes da Turma da Mônica, com a história O Brilho de um Pulsar, onde temos a estreia da princesa Mimi e do Robôzinho em suas versões adolescentes, durando três edições e estreando os roteiros de Marcelo Cassaro. A edição 9 volta com a turma no seu cotidiano, onde somos apresentados alguns professores da turma e começamos a notar alguns ciúminhos existentes do Cebola com a Mônica, com a aparição de um personagem novo na turma, o Tony. Esse foi o primeiro roteiro de Petra Leão. Nessa época, começou-se a cogitar uma série animada para a turma jovem, aproveitando o sucesso dos quadrinhos, mas isso viria a acontecer alguns anos depois. Na décima primeira edição, finalmente estreia a Aninha e o médico maluco que participaria de outras edições da turma. Na edição 21, temos uma bela homenagem à Alice no País das Maravilhas, além de ser a primeira edição com um pôster da turma. Aproveitando a homenagem, a edição 23 trazia o Caderno do Riso, clara referência ao anime que estava em alta na época, chamado Death Note, ou melhor dizendo, o Caderno da Morte. Na edição 25, em homenagem aos dois anos da Turma Jovem, é estreado o site oficial da Turma da Mônica Jovem, revistaturmadamonicajovem.com.br. E foi desativado recentemente. Se vocês digitarem o site, vocês vão cair diretamente do portal da Panini. Essa edição também teve uma capa metalizada e trouxe pequenas mudanças no layout do Gibi. Agora, havia propagandas dentro dele e na última página alteraram a Mônica Brava, dizendo pra você não começar o Gibi por aquele lado, porque esse mangá era brasileiro e não japonês, por uma Mônica imitando a Abby e dizendo, nananina não, com uma cartinha dela dizendo que não é pra ler do lado errado. Nas edições 26, 27 e 28, temos uma homenagem ao aniversário da Marina, onde a personagem comemora seus 15 anos e no final do Gibi temos páginas coloridas pela primeira vez na Turma Jovem. Já a edição 34 bateu outro recorde, com mais de 500 mil exemplares vendidos. Finalmente, nós vimos o namoro de Mônica e Cebola. A edição agradou muitos e decepcionou muitos também. Primeiro, porque trouxe o namoro oficial dos dois. Segundo, porque eles terminam nessa edição, pois o Cebola ainda quer derrotar a Mônica e deixou seu orgulho tomar conta para que namorasse com ela só depois de finalmente vencê-la. Claro que, como o Maurício deixou claro no Fala Maurício, os dois não poderiam ficar juntos se não seria o fim da Turma Jovem, até porque não teria muito enredo pra explorar, e o Maurício dá exemplo de casais que deram certo e sumiram dos quadrinhos. Sendo assim, foi estratégia da MSP terminar o namoro dos dois e trazer uma trama nova à Turma Jovem e caixando do Contra na jogada, já que ele começava a demonstrar sentimentos pela Mônica, o que gerou uma legião de fãs, Docônicos, que shippavam do Contra com a Mônica, e os Cebônicos, que queriam Cebola com a Mônica. Na edição 43, um grande sonho do Maurício é realizado. Seus personagens contracenam uma história com os personagens de Osamu Tezuka, um dos grandes ídolos do Maurício, o primeiro crossover da Turma da Mônica com outro personagem de mangá, o Astro Boy. Na edição 49, curiosamente, o novo Capitão Feio volta a ser o velho Capitão Feio, sem explicação alguma. Na verdade, o Cascão diz que isso acontece muito nos gibis. Assim, em 2012, a Turma Jovem bateria mais um recorde de vendas com a edição 50, trazendo o casamento de Mônica e Cebola, inclusive tem um vídeo detalhando essa edição aqui no canal. O gibi vendeu mais de 500 mil exemplares, e é uma relíquia hoje em dia, trazendo uma história da vida de Mônica e Cebola casados, algo que todo fã da Turma queria saber. Essa história não agradou muito os docônicos, mas não podemos negar que teve uma trama fantástica e tirou a curiosidade de todo mundo que já leu a Turma da Mônica. Alguns de vocês já devem ter visto que está nas bancas a edição 50, com o casamento da Mônica e o Cebola. Alguém já viu? Sim! Alguém já viu? Se não viram, corram que está esgotando. Eu mandei fazer 500 mil revistas, não está dando para o gasto. A edição seguinte também tem um marco na história da Turma Jovem. Ela traz a primeira edição da super saga do fim do mundo, e a volta do roteirista Emerson Abreu nos roteiros da Turma Jovem, já que quem estava fazendo os roteiros até então era a Petra, o Flávio e o Cassaro. O Emerson trouxe toda uma nova trama para a Turma Jovem, envolvendo muito, mas muito suspense e trazendo aos holofotes personagens que ele criou, como a Agnes, Penha, Sofia, Madame Creuzodete e a Jumenta Voadora. Além de trazer diversos elementos que ele gosta, como a dupla Sertaneixa, Zé Neto e Cristiano. Mais detalhes vocês encontram no vídeo dele aqui no canal. Mas isso era só a ponta do que viria depois. Vou citar mais à frente, só que os detalhes sobre a trama ainda vou trazer para o canal, porque é muita coisa envolvida. Foi nessa época que tivemos a primeira aparição dos personagens em animação, sendo lançado no YouTube um vídeo institucional chamado Diga Assim a Vida, uma iniciativa do Ministério da Justiça no combate às drogas. A gente precisa fazer alguma coisa. É, mas o quê? Tenho uma ideia. Fala aí, mo. Que tal a gente falar com o professor Renato? Boa turma, a diretora precisa saber disso. Em 2014, a Ambev lançou a campanha Papa em Família, trazendo a turma da Tina e a turma da Mônica Jovem, falando sobre alguns assuntos. No caso da turma Jovem, tivemos o Conveniência e Opinião. Ainda assim, o lançamento e desenho oficial só teria poucas divulgações na Cartoon Network, mas nada concreto, algo que ocorreria só algum tempo depois. Na edição 69, mais uma reviravolta para agradar aos docônicos. Mônica troca o Cebola pelo do Contra. Ele dá uma de quem não liga, mas no fundo sentimos a dor dele com isso. A partir daí, a trama se desenvolve com a Mônica e o do Contra juntos, e o Cebola tentando arrumar uma namorada. Já a partir da edição 74, temos finalmente o início da super saga do fim do mundo, com Umbra. Uma incrível história envolvente com muito terror e comédia, claro. Nela, a turma vai para Sococó da Ema, onde surgem alguns mistérios, e ele se vê envolvido numa situação bem tensa, envolvendo até o risco de morte dos personagens. Essa trama se desenvolveria diversas edições depois. E uma das maiores dignações dos fãs da turma é que o Emerson sumiu dos roteiros da turma jovem, fazendo falta uma continuação para a super saga. Já na edição 83, temos um crossover com Mônica e Chico Bento Moço, na história Herdeiros da Terra, dois anos depois do lançamento da revista dele. Nesse ano, em 2015, depois das divulgações não concretizadas na Cartoon, finalmente a turma da Mônica jovem estreia com seu episódio piloto chamado O Príncipe Perfeito, uma adaptação da edição 9 da turma. O episódio foi dividido em 5 partes de 2 minutos cada e passava entre os episódios da turma clássica. A animação totalmente em flash e a dublagem não agradou muito ao público. Além disso, foi o único episódio oficial lançado, talvez por essa rejeição que teve. No YouTube, podemos encontrar episódios feitos por fãs da turma que seguem essa linhagem em flash. Estou pronto, galera. Só me sentindo meio idiota nessa roupa. Ai, minha marrota que eu tô passada! Tony, você está, está, está perfeito! Um príncipe perfeito! Mas, voltando aos quadrinhos, na edição 88, temos a edição mais nerd da turma jovem, onde eles vão na Comunicom daquele ano, 2015 no caso. Claro que foi roteirizada pelo Flávio Teixeira. Nela, vemos uma pequena mudança no visual da Mônica, só para essa edição, com um pouco do cabelo pintado de roxo. Na edição 94, temos outra polêmica. Nela, Mônica passa a usar aparelho e é criticada pelos seus amigos. Então, ela responde dizendo, meu corpo, minhas regras. Isso foi tirado de contexto e gerou polêmica na internet, onde acusaram a Mônica de ser feminista. O negócio foi tão longe, que a página turma da Mônica jovem teve que publicar parte da história para explicar por que a Mônica estava dizendo aquilo. Às vezes, a internet é difícil de lidar. Enfim, depois de 50 edições, finalmente temos outra edição especial, a tão esperada número 100, que acabou decepcionando boa parte dos fãs, já que a capa não foi tão especial assim, não teve nenhum pôster ou brinde comemorativo, e a história ficou fraca para uma edição desse pote. Sobre ela, temos um vídeo por aqui também. No mês seguinte, em dezembro de 2016, as edições foram reiniciadas, assim como as revistas da turma na época, trazendo um novo layout para os gibis da turma jovem. A começar pelo logotipo, que ficou mais moderno e com as letras mais enxutas. Informações sobre editora, preço e edição, passaram a ficar do lado inferior esquerdo, deixando mais espaço para a capa e para o título. Dentro do gibi, passou a se acreditar os roteiristas, desenhistas e artes finalistas. E o índice teve sua primeira mudança de layout. No final, passou a ter uma galeria de esboço como extra do gibi. Quanto ao roteiro, ele voltou a focar no namoro entre Mônica e Cebola. E a segunda série apostou mais em colocar youtubers para ajudar a alavancar as vendas. Começando pela edição 12, com Pyong Lee, que já havia feito participação no Chico Bento Moço, e recentemente na edição 19, com Prit Logan, o famoso casal do Japão Nosso de cada dia. A nova série trouxe novos roteiristas para a turma da Mônica Jovem, como Edson Itaborari, estreando na 5ª edição, ele só escrevia para a turma clássica até então, Daniela Nascimento, estreando na edição 7, e Wagner Bonilla, que fez as edições 14 e 15 até o momento. No final de 2017, foi divulgado um pequeno teaser da nova série animada da Turma Jovem, desta vez com a legenda, a animação que você esperava do jeito que você queria. No início, vemos um traço bem melhor da Mônica. Talvez eles devam consertar os erros da animação anterior e trazer algo bem melhor. Curiosamente, esse teaser só foi divulgado no evento e não saiu nas mídias da MSP. Quanto aos livros, tivemos diversos lançamentos com a turma, desde livros de profissões até manual para adolescentes e contos clássicos com os desenhos da Turma da Mônica Jovem, além das revistas coloridas terem suas versões em capa dura também. Os traços também tiveram fortes mudanças desde a primeira edição lançada. Podemos notar um grande amadurecimento deles com o avançar das edições. Claro que algumas deixaram a desejar, mas isso acaba sempre variando de desenhista para desenhista. A Turma Jovem também trouxe a estreia de alguns personagens exclusivos deles, como a Bianca, Brisa, Isadora, Irene, Maria Melo, dentre outros. E para homenagear os 10 anos da Turma, neste mês de setembro será lançada uma edição especial com a história Perigo Eletrônico, onde o bairro do Limoeiro vai receber a visita do Astro Boy, que ajudará o Franja a recuperar sua invenção, que foi roubada pelo Capitão Feio. A capa está lindíssima e vamos ver o que essa edição promete para a gente. Se vocês quiserem, eu trago ela para o canal também. Já sobre o tão esperado filme da Turma da Mônica Jovem, ele estava previsto para sair neste ano de 2018, mas foi adiado sem previsão de lançamento. A MSP abriu um site para que quem for de São Paulo e queira participar do filme possa se inscrever. Por enquanto, temos apenas três personagens anunciados, que lançaram cada um seu canal no YouTube. São a Denise, Ramona e Nick. Os dois últimos estrearam nas revistas da Turma Jovem. No mais, não podemos negar a forte influência que a Turma da Mônica Jovem sofreu no mercado dos quadrinhos, sendo hoje uma das revistas mais vendidas da MSP e vencendo grandes quadrinhos do mercado. Toda a polêmica que causou em mexer com a infância dos leitores acabou sendo um atrativo maior para comprar as revistas. E podemos dizer que a MSP tinha que fazer esses ajustes nos personagens. Senão, não teria sentido eles jovens com o mesmo posicionamento de crianças. Agora, o Maurício está planejando criar a Turma Adulta, já com temas realmente mais adultos e sem mundo de fantasias. Agora, surgiu mais um problema da mesma natureza, mais ou menos. Os jovens que embarcaram na Turma da Mônica Jovem já evoluíram na idade e são adultos. Alguns deles estão falando, quando é que você vai fazer a revista para nós? Então, vem aí, em alguma época, em algum momento, a Turma da Mônica adulta com alguns assuntos assim mais. Pois é, Linha. Avançadinha e tudo mais. Daqui a pouco vai ter a Turma da Mônica terceira idade. É a Mônica! O Cebolinha roubou a dentadura da Mônica. É, derrubo! O projeto está um bom tempo sendo preparado. Acredito que o Maurício esteja esperando o novo terreno se consolidar, já que os mangás estão em transição para uma nova modalidade, as graphic novels. Tanto é que temos hoje as graphic novels com a Turma da Mônica também. Vamos ver o que o futuro nos reserva. E vocês, o que esperam para a Turma da Mônica Jovem? O que acham da Turma da Mônica Jovem? Deixem sua opinião aí embaixo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Deixe seu gostei aí embaixo pelo trabalho que deu de produzir e editar tudo isso. Se faltou algo, comenta aí embaixo. E se você é novo no canal, se inscreva e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. E até a próxima, galera!